Bom dia, aqui é a Price, aqui é o Flamengo, mais um vídeo de vocês, e hoje o vídeo é... Pessoas Normais vs. Eu, porque deu na tela de fazer, viu uma gente fazendo, então eu resolvi fazer também, então bora lá. Pessoas Normais assistindo TV. Eu adoro assistir esse filme, ele é bem legal. Ai, ai, tô louca pra chegar naquela parte. E agora, e agora, e agora. Ó, vai tocar a musiquinha. Estão brigando, vai dar treta, 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 treta. Ai meu Deus. Eu. Lá 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 lá. Ih, rapaz, aqui é muito show. Vamos lá. Cinco minutos depois. Pô, arrumou a cabeça dela ali. Meu Deus, não acredito. É isso mesmo, produção. Reduz. Ai, não tô com calor mais, pelo amor de Deus. Oh, que show. Enjoelho, se tem que botar outro. Bem melhor. Pessoas Normais comendo. Aqui está sua comida, senhorita. Obrigada. Parece que está delicioso. Vou comer. Cinco minutos depois. Estou cheia. Eu. Ô mãe, que rango tem hoje? Olha em cima da mesa. Que que gororoba é essa aqui? Receita que vem na internet, vai comer isso daí e pronto. Vê se tá bom. Ah, né. Depois de comer. Hum, tava uma delícia, mãe. Nossa, maravilhosa. Pode fazer mais vezes. Pessoas Normais dançando. Ai, vou colocar um K-pop aqui pra ver. Hashtag sim, eu também sou K-pop. Pessoas Normais dançando. Eu. Pô, tem nada pra fazer, né? Vou colocar umas músicas aí pra mim. Pô, tem nada pra fazer. Pô, tem nada pra fazer. Pô, tem nada pra fazer. Pessoas Normais. Festa do Pijama. Ai, tá muito legal nessa festa do pijama, né? É, a gente vai fazer isso mais vezes. É verdade, mas o que a gente vai fazer agora? Já sei. Que tal a gente jogar uns joguinhos? Legal, mas que jogos? Peraí que eu vou pegar, eu trouxe alguns aqui. Deixa a gente jogar fala aí. Ah, boa, adoro esse jogo. De noite. De noite. Aí, ela chegou e falou pra mim que o Jonathan gostava dela. Só que aí, a outra lá, qual é o nome dela? A Ana também gosta dele. Aí eu fiquei meio, o que eu vou fazer agora, meu Deus? É, eu já suspeitava que o Jonathan gostava dela. Mas a Ana é muito chata, como é que... Nossa, ela não merece o Jonathan. Verdade. Mas o dono de assunto... Qual... Quanto tirou na prova? Ai. Tirei 18. Ai, pelo menos você passou, né? Eu tirei 20. Hum. Eu. Ai, que tá tendo nada pra fazer aqui, meu Deus. Verdade. Eu sei, eu sei, eu sei. Ô, acorda aí. Que força louca. Vamos jogar Charlie, Charlie. Bora, vou pegar lá um papel. E eu vou pegar os lápis. Ai, meu Deus. Charlie, Charlie, você está aí? Ué, nada aconteceu. Ah, essa é fácil, então. Ah! Mais tarde. Que vamos fazer agora, louca? Hum... Guerra de travesseiro! Ai, é. É, é assim que eu tomo. Ai, é. Depois. Puxa mais pra cá. Não, tem que chamar isso pra cá, senão não vai dar. Pessoas normais. Sendo paqueradas. Fluttershy, você é tão bonita. Ah, obrigada. Eu. Pronto. O que foi? É que... Eu acho você muito, muito bonita. Não me faça rir. Não me faça rir. Eu. Esse filhote de cruz credo aqui bonita. Nunca. Olha só. Se um dia a moça do tempo falar bem assim. Hoje vai fazer um calor de 99 graus. Com o tempo seco, sem nenhuma previsão de chuva. E chover é porque eu fiquei bonita, tá entendendo? Então você está se chamando de... Sim. Não se chama de bonita, por favor. Pra mim, só uma... Tá, então eu acho você muito feia. Pessoas normais fazendo cantada. Eu gosto de uma pessoa. Um fone pra falar a verdade, né, querida? E ela é um Pegasus. Com uma pele azul clara, linda. Olhos claros. Avermelhados e cabelo arcoíneo. E esta pessoa é você. Ah! Eu. Se você fosse uma lágrima no meu olho, eu não choraria para não te perder. Então, gente, esse foi o vídeo que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal. É isso aí. A próxima próxima vídeo. Tchau. Este final ficou ridículo, mas ninguém liga. Vamos que vamos. Tchau de novo.